Eu quero começar esse vídeo falando que vai ter algumas palavras de baixo calão e devo me exaltar um pouquinho e já me adianto pedindo desculpas por isso, porque vocês conhecem o meu jeito. Enfim, primeiramente, Diniz, vá tomar no seu cu. Precisava escalar dessa forma os titulares? Não precisava, né, Diniz? A torcida inteira do Fluminense escala o reserva com o Santos, vamos afundar o Vasco de vez, aí você vai lá. Enfim, agora tomara que o Haaland no Mundial meta meia dúzia de gol de vocês, tá? Mas não confundam o que eu tô dizendo aqui, o culpado é somente o Santos Futebol Clube, só quem tem culpa nessa derrota é o Santos, que foi, mais uma vez, medíocre e desatento, onde faltou imensa qualidade técnica e também muita sorte, faltou sorte. O Fluminense humilhou o Santos no quesito toque de bola e movimentação, fez o Santos de bobinho, colocou o Santos na roda no primeiro tempo, tomava um, dois, um, dois, toda hora, caralho, toda hora, um, dois, um, dois, ele não aprende. Sei, gente, que o Fluminense é um time bem treinado, campeão da Libertadores, o Diniz é um treinador que já tá lá há muito tempo, mas os caras no primeiro tempo pareciam o Manchester City e o Santos parecia um time assim, que tava ali começando e tal, horroroso, cara. Ridículo tomar, assim, dois a zero já em pum pum, rápido, né? Tudo bem, o Santos teve três bolas na trave, quatro milagres do Fábio, o Santos deu 27 chutes e nove deles foram no gol e não conseguiu fazer a porra de um gol, caralho. Um gol vocês não conseguiram fazer, confesso, faltou sorte, mas principalmente falta qualidade técnica, velho. O Fluminense deu cinco chutes a gol, cinco e fez três, o Santos deu nove e não fez nenhum. Agora, ó como ficam as coisas, olha como tá a tabela do Brasileirão aqui. Até então, quando eu gravo esse vídeo, o Bahia vai empatando por zero a zero. Subaia, ganha, irmão. Tamo fudido já, tamo fudido, porque na próxima rodada o Santos tem que ganhar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Difícil pra caralho. Um empate já seria maravilhoso, agora tem que ganhar lá, porque se o Santos perde lá e o Vasco e o Bahia ganham na próxima rodada, irmão, além de ganhar na última rodada, o Santos vai ter que depender de resultado. Olhem o que essa derrota vergonhosa fez. Olhem o buraco que a gente se meteu. Corinthians foi lá, meteu quatro a dois no Vasco. Era só garantir uma vitória hoje, abria quatro pontos e ó, tamo tranquilo, tamo de boa. Mas não. Porra! Ai, vamos falar do jogo, né? Marcelo Fernandes entrou com essa formação aqui e não dá pra gente vir aqui e falar, nossa, o Marcelo errou, nossa, como o Marcelo foi mal. Gente, não tinha como o Santos jogar na 4-4-2, porque Nonato e Lucas Lima estavam suspensos. Vocês queriam que Camacho fosse titular aqui? Né? Num 4-4-2 com quatro meio campistas? Então a gente voltou para o nosso 3-5-2, onde o Santos está muito mais habituado e é uma das formações padrões. Talvez o melhor aqui seria colocar o Inocêncio no lugar do Mendoza. Não fez sentido colocar o Mendoza, mas de resto é o que a gente tem. O Rincón tá machucado. Teve que colocar o Rodrigo Fernandes e o Dodi pra suprir a ausência do Rincón. Era um ou outro. Não dá pra colocar o Camacho. Dodi foi muito mal. Rodrigo Fernandes, meu Deus do céu, tá correndo com cimento nas coxas. O Santos toma o gol. Esquece aqui. O Santos toma o gol com 10 minutos de jogo, onde o senhor Rodrigo Fernandes esquece quem ele tava marcando e tenta fechar com o jogador do Fluminense que estaca a bola. Aí o cara tá aqui correndo, ele vem aqui e deixa o outro livre. Ele vai, o Martinelli pega a bola, acerta um bom chute e gol. O Dodi já foi lá e tomou um amarelo com 12 minutos do primeiro tempo. É inacreditável um negócio desse. Assim, o Dodi, o futebol dele despencou. Aí o Santos na roda, tenta fazer pressão, não adianta, fica no bobinho. Depois, ali pelos 30 minutos, Marcelo Fernandes já desistiu dos três zagueiros na sua formação inicial e foi pro 4-3-3 com o Mendoza na lá direita, no lado direito e o Dodô aqui caindo para a lateral, não sendo mais um zagueiro. Aí o Santos abriu um pouquinho. Pum! Segundo gol do Fluminense aos 36. Mendoza toma uma bola nas costas ridícula e o John Arias com 1,70m, não sei nem quanto ele tem de altura, mas ele é pequenininho, do meu tamanho, faz um gol de cabeça livre na área, um golaço. Aí o primeiro tempo acaba com 2x0 para o Fluminense e com os nossos dois volantes, Rodrigo Fernandes e Dodi já com o cartão amarelo. Segundo tempo, visto que a gente precisa do resultado, precisava, o Dodi e o Dodô saem entre a Maxi, Silveira e Inocêncio. O Inocêncio era para entrar em entrada desde o começo. Não tem sentido colocar o Mendoza como um ala, tem que ser o Inocêncio, tá? Enfim, Santos fica ali num 4-4-2 com quatro atacantes, Soteudo, Marcos Leonardo, Maxi e Mendoza, as linhas sobem, os zagueiros do Santos, Messias e Joaquim ficam ali no meio campo, fazendo a linha de impedimento e o Santos fica a milhão, entra muito melhor no jogo, mas correndo mais riscos também. Cara, o Santos nos 10 primeiros minutos do segundo tempo amassou o Fluminense, teve inúmeras oportunidades de fazer a porra de um gol. Se faz um gol quando tava 2x0 naquela pressão, já faz o 2x1, dava pra buscar. dava pra buscar, mas toma o terceiro aos 14 minutos do segundo tempo. É inacreditável um time chutar 27 vezes no jogo e não conseguir fazer um gol. Tudo bem, 3 bolas na trave, 4 milagres do Fábio. Irmão, o Santos teve chances claríssimas de fazer no mínimo uns 4 gols. Chances assim, claríssimas. Chances onde fazer o gol era mais fácil do que perder e conseguiram perder. O Furt ia fazer um golaço maravilhoso, o Nino, porra, salvou na linha. Parece que o Fluminense tava jogando a porra de uma Copa do Mundo também, né? Nossa Senhora, Marcos Leonardo também errou tudo hoje, né? O Santos desperdiçou muita, muita oportunidade onde o Fluminense errou. Mas, cara, assim, vaiar o Marcos Leonardo, cês tão de brincadeira. O que esse moleque joga de bola, o que esse moleque já ajudou o Santos Futebol Clube, aí porque ele perde uma oportunidade, uma oportunidade aqui, outra ali, vai sair vaiado, cês tão de brincadeira. Ainda bem que a grande parte da maioria da torcida aplaudiu. Porque não é assim que as coisas funcionam. Nossa torcida não é modinha, não. Eu vejo um monte de cara que fica lá na cativa, que são o povo mais de elite, que tem mais, né, bagança aqui, xingando o Marcelo Fernandes e que o Marcos... Pô, vai tomar no cu, irmão. Isso não é torcedor, não, cara. Não é num momento difícil que foi como hoje que tem que já julgar, falar, não, tem que apontar desse, isso é ruim, não, porra. Mas, enfim, o Santos está fodido agora. Agora, na próxima rodada, tem que ganhar do Atlético Paranaense e, primeiramente, já secar Vasco da Gama, Bahia, Cruzeiro, todos esses caras aí. Ainda assim, o Santos depende só de si, mas o Santos tem Atlético Paranaense, fora de casa e Fortaleza dentro da Vila Belmiro, onde o Santos não conseguiu fazer um gol na Vila Belmiro há três jogos já. Não fez contra o São Paulo, contra o Cuiabá e agora contra o Fluminense. Estou preocupado, estou com medo e estou com uma raiva do caralho. Júlio Forte tem que ser o titular, tem que ser o titular no próximo jogo do Santos e não existe outra coisa. Falei que não tem que ganhar o Marcos Leonardo e não tem mesmo, mas ele não vem bem. Tem que dar oportunidade para o Forte, que entrou, já fez grandes jogadas. Cara, esse cara tem um ótimo chute, tem experiência, tem noção de jogo. Marcelo Fernandes do Céu, escale o Júlio Forte como titular no próximo jogo. Beleza? Gente, eu assisti no jogo aqui, estou até sem voz. Não podia ter acontecido isso, não podia, não podia. O Santos já estaria livre, eu já ia dormir gostosinho aqui em paz. Abrimos quatro pontos. Não! Agora estou aqui, estamos aqui. Ai, meu Deus do céu. Enfim, tá? Rapaziada, se inscreve aí no canal, se possível. Deixa o like, que fortalece muito o meu trampo. Não vou ficar me estendendo muito, porque eu estou estressado. Eu senti muito essa derrota. O Santos teve chance, mas não teve qualidade. Esse jogo, o que resume é essa frase. Quantidade não é qualidade, porque o Fluminense, em cinco chutes, fez três gols. O Santos, em nove no gol, não fez nenhum. Tá? Fiquem com Deus, gente. Façam bem. Esse é o caminho. Estamos lascados. Não vamos desistir, mas eu estou morrendo de medo. O Santos está a um ponto do Z4. O pesadelo voltou. e vai ser sofrível até o final. Tamo junto, tá? Valeu. O Santos, em nove no final, é o meu rio. O Santos, em nove no meu coração. É o rosto, em nove no outro, é o rio. De minhas animais, de emoção. Uma bandeira, uma terra e a terra.